Graças e Pai da Paz e do Jesus Cristo, meu amigo, gostei de Deus em cruz de cálculo, glória a Deus, aleluia, pela cruz ao céu da arpa cristã. Agora não esqueça de curtir, comentar, se inscrever, compartilhar com seus amigos, dar um toque no sininho no canal no Youtube, Professor Psíquico da Globo Carlos Alves. A nossa ministra da Aleluia fica em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1, que diz Também, irmãos, nos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, aleluia. Esses capítulos contêm instruções sobre as ofertas para os cristãos pobres de Jerusalém. As palavras de Paulo, aleluia, abarcam o ensino mais completo do Novo Testamento sobre as contribuições financeiras cristãs. Os princípios aqui definidos são ensinos para os cristãos e para as igrejas de todos os tempos. Glória a Deus, aleluia. Então, que possamos fazer a vontade do Senhor, visitar os órfãos e as viúvas, os pobres necessitados, Porque Deus se agrada, aleluia, dessa atitude. Então, vamos ser, aleluia, fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, também vamos nos arrepender dos nossos pecados, buscar a nossa salvação. Porque Deus não quer que nenhum que se perca pelo caminho. Então, que possamos, aleluia, buscar a face de Deus a cada dia a mais, fazendo o Teu querer e a Tua vontade, sermos obedientes. Que o Senhor Jesus Cristo venha nos dar força para continuarmos seguindo o alvo, que é Cristo, que é o nosso pastor, o nosso guia. Aleluia, aleluia. Então, que o Senhor venha nos dar, aleluia, a Sua graça a cada dia a mais, nos afastando cada dia a mais do mal, da aparência do mal, e esses falsos profetas, esses demônios. Que o Senhor venha te abençoar nesse dia, abundantemente, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia.